Eu vi que a sua busca pela internet é por uma loja que venda mármore e granito, é isso? Vou dar a dica, Marmoraria Rosa fica aqui na nossa região. Eles trabalham com produtos que tem qualidade e a entrega também no prazo. Faz assim ó, dá um projeto pra eles que com certeza eles vão realizar e você vai gostar bastante. Aqui o contato do pessoal da Marmoraria Rosa, tá dada a dica?